Quando eu recebo a pergunta, né, quais as consequências emocionais do aborto, a gente tem dois caminhos, porque a dor, os sentimentos vão ser diferentes em cada um deles, né? Então, um é sobre o aborto provocado e o outro é sobre o aborto espontâneo. Pra ser bem direta, quando a gente fala sobre aborto provocado, por mais que essa mulher estivesse certa, consciente e sabendo que não era o momento dela ser mãe, existe tanto tabu, tanta especulação, tanto julgamento em torno de se escolher por um aborto, que sem querer e inconscientemente, essa mulher, por mais que ela estivesse decidida, determinada e certa da sua escolha, pode ser tocada por um sentimento de culpa, né? E aí a gente entra em questões culturais, antropológicas, religiosas e eu vejo que as mulheres que decidiram por um aborto conviveram com a culpa por um certo tempo e muitas convivem ainda, mesmo tendo passado muito tempo. Então, eu vejo que a culpa acaba pegando as mulheres que decidem pelo aborto. E a gente precisa trabalhar essas questões culturais, esses tabus, a questão do direito de escolha e tudo mais, que não cabe aqui nesse vídeo. Agora, se a gente fala sobre uma mulher que teve um aborto espontâneo, a principal consequência emocional disso é justamente o sentimento de perda, a tristeza, aquele luto mesmo de ter perdido alguém que era esperado, que já era amado e que muitas vezes estava sendo buscado há muitos anos para que essa concepção chegasse. E aí, esse momento de luto, ele é mais melancólico, ele é mais denso no sentido da tristeza, né? Então, são trabalhos também diferentes com essas duas dores, entre a escolha de não ser mãe e a perda da oportunidade de ser mãe. Eu sempre recomendo, busque ajuda profissional, busque um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga, uma psicanalista, para falar sobre o que aconteceu, trabalhar essas dores, independente de quais sejam, vão ajudar a organizar os sentimentos, colocar as ideias em ordem e se libertar da culpa, quando o caso é culpa, e aprender a lidar melhor com essa dor da perda, no caso do aborto espontâneo. Ok? Estamos juntas, beijo no coração!